Hoje, segunda-feira da oitava da Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 15,16, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não me avês de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Eis porque meu coração está em festa. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o motivo maior, principal e essencial da nossa alegria. Da alegria de ser cristão. Porque Ele, por sua ressurreição, nos libertou da morte eterna. Significa da perdição eterna. Ele nos libertou do império de Satanás, aquele que nos oprime e nos quer levar à perdição eterna. Ele que nos libertou da morte como uma pena para a perdição eterna, para uma morte como um caminho de passagem, para podermos contemplar a face de Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, só uma dureza muito grande de coração faz com que o nosso coração não se alegre num dia como hoje. Por motivos secundários, que pode ser a saúde, que pode ser financeiro, pode ser um problema familiar. Não importa o problema que você está passando hoje. Ele é infinitamente menor do que os problemas que Cristo, ao ressuscitar, libertou você da perdição eterna, do demônio e do pecado. Não deixe que o mundo, as raivas, ressentimentos, tristezas, angústias, retirem a grande alegria que estamos vivendo nessa oitava de Páscoa. Oitava de Páscoa significa que nós vivemos oito dias como se fosse um só dia, o dia da ressurreição. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E vamos ver isso no Evangelho, quando Jesus aparece no dia de hoje, dizendo De repente Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos! As mulheres se aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus e abraçaram seus pés. Então Jesus disse a ela Não tenhas medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. Jesus, ressuscitado, aparece as mulheres que vão ao túmulo e faz esse grande convite. Alegrai-vos! Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que as coisas pequenas desta vida retirem a nossa alegria naquilo que é essencial e fundamental. E o fundamental é que Cristo, que morreu por amor a nós, para o perdão dos nossos pecados, ressuscitou, venceu o pecado, o demônio e a morte. E convida você, como convidou aquelas mulheres naquele dia, a alegrai-vos, a celebrar junto com ele, durante oito dias, de forma jubilosa, superando qualquer tristeza menor que estejamos passando na nossa existência. Que estas palavras possam ressoar no nosso coração e desterrar toda tristeza, desânimo, desesperança, raiva, angústia, porque o justo vive pela fé. E pela fé nós experimentamos a alegria que Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E assim concluímos, rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo, que diz Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não me aveis em me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Amém.